Pronto, galera, agora é aquecido aqui, ó. Tá aprendendo, né, que... Pai, brinco. Oxi. Não, tá jogando água? Eu digo, meu Deus, tudo errado, mas tá certo. Tá certo? Tá, tá. Tá jogando água por quê? Senão não é que aquece, gente. Vamos ver se a bicha vai sair seca. Tá aqui rodando, ó. Faltou um minuto, hein? Aí mesmo depois de um minuto ela dá um tempo, que é pra poder esfriar, porque tá pegando fogo aqui. O pessoal fala, a minha energia vai vir alta. Gente, tá aqui, ó. Inverte, econômica, tecnologia, não precisa de gato, sabe? Sem gato, entendeu? Show de bola, a bicha aqui dura. Aí daí, ó. O tempo pra secar, uma horinha. Uma horinha só. Uma horinha. Vamos ver se vai dar certo. Eu dei até umas dicas pra cá, se eu ia colocar pra centrifugar de novo, pra ela sugar mais água, mas não, acho que tá seca, vamos testar aqui.